Olá meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, prazer estar falando contigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que esteja vendo este vídeo. Olha o negócio é o seguinte moçada, estou fazendo este vídeo especialmente para mostrar a vocês, para falar com vocês o seguinte, tem um monte de gente comentando aí no canal, os cabiçudos, aqueles inteligentes, né, entre aspas, dizendo que eu estou falando tudo ao contrário, para desanimar a quem está querendo vir para Portugal. Essas pessoas não me conhecem, somente quem me conhece sabe que o meu objetivo aqui no canal é simplesmente ajudar. Então o que acontece? Essas pessoas não tem noção do que estão falando, são pessoas que nunca, talvez nunca estiveram aqui, nunca passaram um aperto, como um imigrante ilegal. É muito triste ser um imigrante ilegal, você passa por situações inimagináveis, né, então eu não desejo isso para ninguém, eu já passei por isso e sei o que estou dizendo. O que está acontecendo em Portugal hoje é o seguinte, as empresas não estão admitindo como antigamente imigrantes ilegais, é isso que está acontecendo, somente isso, você sabe que o homem sem trabalho não vale nada, né, então as empresas não estão dando trabalho, emprego para quem está ilegal no país. Se você pretende vir para Portugal, lhe dou a maior força, vem mesmo, mas venha de forma legal, venha legalizado, não faça as coisas, as pressas com correria, tá bom? Essa é a minha dica para você que me conhece, para você também que não me conhece, mas que sabe que imprevistos podem acontecer na caminhada, e a caminhada é dura, de um imigrante ilegal, tá bom? Grande abraço a todos, dê sua curtida aí, dê seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, e até a próxima, valeu!